Meu amorzinho da minha vida, tudo bem? Miga, vamos de produtos de skincare, quem quer saber aí os melhores skincare de 2020, aqueles produtinhos que eu usei muito, produtinho que eu indiquei muito pra vocês aqui no canal, produtos que eu tô usando desde o começo da pandemia, lá em março, abril do ano passado, de 2020, então, deixa o like bem lindo do amor se você virou uma skincarequeira, skinqueira, se você virou uma skinqueira, uma pessoa que ama skincare, que tá cuidando da pele, que amou, as dicas do ano passado que eu dei aqui pra vocês, porque vocês sabem que já faz mais, acho que faz exatos dois anos que eu tô no skincare a fundo, firme ali, peguei firme no skincare porque eu tinha muitas manchas de acne, então de lá pra cá só vim cuidando da minha pele e com isso fazendo dicas pra vocês, se inscreve no canal também se você é nova aqui e gosta de rotina facial e bora para esse gamado. Ó, se perceberam que eu tô sem maquiagem aqui, né? Por quê? Eu acabei de tomar meu banho e aí agora já é noite, eu vou tá fazendo uma rotina facial com vocês noite, mas eu vou falando dos outros produtos, tá bom? Vamos começar na ordem, tá? Já anota aí a ordem, o que usar em cada momento. Bem, de sabonete facial, eu trouxe um aqui pra vocês que vocês ouviram falar assim, acho que todo vídeo de skincare aqui no canal vocês ouviram falando dele, que é o sabonete da Natura Faces, esse verdinho aqui, ó. Eu tenho vários sabonetes faciais, vários, inclusive o que eu tô usando no momento é aquele da Pipinil, da Abelha Rainha, que eu tô amando, sou apaixonada, tem uns dois meses que eu tô usando ele direto, dia e noite, mas esse da Natura Faces eu trouxe ele por quê? Eu tô usando ele desde o começo do ano passado, desde o começo de 2020 e eu não abro mão dele, eu sempre tenho ele aqui em casa, acaba eu compro outro, acaba a Cintia me manda, porque tudo é com a Cintia, né? A Natura aqui, a Cintia é muito de marcas maravilhosas. Então eu não fico sem ele, e ele, além de ele lavar muito bem a pele, gente, ele tira completamente a maquiagem. Eu lembro que esse sabonete que me indicou foi uma linda aqui no canal, e aí a Cintia começou a me enviar, porque ele também faz parte da linha pra pele oleosa, na Natura, e aí não parei mais de comprar, gente, eu viciei total nesse produto. Então é um produto que, pra quem tem preguicinha, se eu chego do serviço, chego da festa, eu morro de preguiça de tirar a maquiagem, eu vou direto pro banho. Vai direto pro banho? Pronto! É isso que você tem que usar, tá? Porque eu lavo o rosto com ele também no chuveiro e sai tudo. Mas, gente, sai tudo. Até a maquiagem à prova d'água, ele sai. É muito maravilhoso. Então, por isso que eu trouxe ele, tá? Eu trouxe ele porque ele tá me acompanhando aí desde o começo do ano passado. Então, se você quer um sabonete demaquilante, e muito do bom, assim, maravilhoso, que é Natura, né, amiga? Cadê não? Não, a Natura é Natura. Se você quer um sabonete bom, que tira tudo que é maquiagem, limpa bem a pele, é esse daqui da Natura, tá? Com certeza ele tá nos melhores de 2020. E ainda de sabonete, mas esse aqui é um sabonete facial esfoliante, que eu usei demais em 2020, que eu fiz aqui muitos vídeos. Comprei muito dele, é o ano passado, é esse sabonete esfoliante facial de algas marinhas da velha rainha, que vocês sabem também que eu uso ele há muito tempo, na verdade. Não é nem 2020, gente, é há anos que eu uso. Desde que eu não conheci, tem uns três anos que eu uso ele direto. E ele não é só um sabonete, né, ele é um sabonete esfoliante. Então, é aquele dois em um que a gente ama, eu pelo menos adoro. Quando eu vou pra viagens assim, eu sempre levo ele, porque ele é dois em um, ele lava e já esfolia. Então, é uma coisa muito prática de se usar. E ele, eu perdi as contas de quanto eu já comprei. Eu acho que eu já comprei uns seis dele. E ele rende muito também, tá? Um sabonete que rende demais, não precisa colocar muito, ele faz um sabãozinho muito gostoso no rosto. Então, ele sempre vai aparecer aqui, gente. Com certeza, ele é um dos melhores produtos que eu usei o ano passado. Aliás, que eu venho usando já tem uns três anos. Não abro mão desse sabonete de alga marinhas. Agora, ele tem uma linha mais completa, né? Ele tem também a máscara facial. Gente, é muito boa essa linha da Abelha Rainha, tá? É da linha Mixderm, sabonete esfoliante facial algas marinhas. Maravilhoso, né? Depois de lavar o rosto, nós vamos para o tônico. E eu vou mostrar aqui dois tônicos, que eu também usei muito no passado. Um deles eu tenho usado já tem um bom tempo também, já quase uns dois anos. Que é a água micelar da Clear Skin. Quem lembra que eu vim aqui com ele sempre. O ano passado eu comprei muito dele em 2020. Acho que eu comprei uns 10 desse daqui em 2020. E esse daqui eu comprei no final do ano, ó. Ainda tá bem cheio, graças a Deus. É uma água micelar muito fresh, sabe? Uma água bem refrescante. É uma água que limpa muito bem. É uma água que tira muito bem a maquiagem também, né? Eu também tenho a função de tirar a maquiagem. E ela combate espinhas, né? Então, pra pele oleosa, ela é muito maravilhosa. Foi um produto em 2020 que me surpreendeu demais da conta. Eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei meio assim com ele, né? Aquela mania, né? A gente tá desenhando linhas. Mas eu sempre consegui a linha da Clear Skin. Mas eu achava que ia ser só mais uma água micelar. Mas não. Ela é diferente. Ela é muito boa. E o preço dela também é muito bom. Então, com certeza, ele não podia deixar de aparecer aqui, gente. É uma água maravilhosa. Aliás, muitas de vocês começaram a usar essa água por conta dos vídeos, né? Que eu falo muito dele. Então, ele é maravilhoso. Eu uso ele como água micelar. E também uso ele como tônico, tá? Antes da maquiagem, eu também gosto de usar ele. E o outro tônico que eu tenho aqui, que eu me apaixonei total. Eu trouxe ele porque ele virou minha paixão da vida também. É o da Abelha Rainha, da linha Pipinil. Olha só esse daqui, ó. Tem só um restinho. Já tá acabando. Eu vou até passar ele agora. Vou passando e vou falando com vocês dele. Eu tenho já outro cheio, tá, gente? De estoque. Pra vocês verem como eu amei esse tônico. Por quê? Ele é muito leve. Ele não arde o olho. Não arde a pele. A gente sente a pele bem fresh também, sabe? Bem refrescante, ó. Fala que a loção adstringente de pepino. Então, eu adoro. Pra pele oleosa, é muito bom, né? Tudo que é de pepino é muito bom. Pra quem também tem a pele oleosa, pele mista. Então, eu adoro esse daqui. Indico muito pra vocês. Eu não usei o ano todo, de 2020. Mas, desde quando eu comecei a usar. Que eu acho que foi em outubro. Setembro, outubro de 2020. Eu não parei mais de usar e até comprei outro. Então, minha filha, se eu compro outra, porque eu simplesmente amo. E esse tônico, com certeza, também tá um dos melhores produtos que eu tenho aqui em casa de skincare. Eu pulei. Antes do tônico, tem a máscara facial. E eu pulei isso, gente. Me perdoem. Mas eu trouxe aqui pra vocês duas máscaras, tá? Eu trouxe essa daqui da Avon. Aquela gelatinosa. A da Clear Skin, que, cara, que máscara top é essa daqui. Tem vídeo só dela aqui no canal também, tá? Caso vocês queiram assistir. E, gente, que máscara divina é essa aqui. Já vou adiantando você que nunca usou. Que ele dá uma pinicada, sabe? Ele dá uma ardência quando ele ainda tá molhado. Mas, depois que ele começa a secar, né? Ficar mais sequinho. Ele já para de arder a pele. Mas, gente, isso daqui dá uma enxugada na oleosidade que vocês não têm noção. Então, com certeza, foi uma das melhores máscaras que eu já testei em 2020. E olha que eu sempre tô testando máscara. Tô sempre usando máscara facial porque eu faço minha rotina facial. Então, eu não tenho que retomar dessa máscara aqui da Avon, tá? Ela é muito boa. Eu gosto do cheirinho dela também. Ela tem um cheirinho muito gostoso. Bem tradicional da Clear Skin. Ela é meio roxinha assim, ó. E bem gelatinosa. Eu indico demais essa máscara pra vocês. Pra quem gosta de rotina facial. Porque ela é muito boa. E outra máscara que eu também gosto. Porque ela é dois em um. É essa da Natura, ó. A máscara facial esfoliante. Redutora de poros. Então, assim. Ela tem a máscara e você já faz uma esfoliação. Na hora de enxaguar, você vai fazendo movimentos circulares. Ela tem umas partículas, sabe? Umas pedrinhas. Aí você vai fazendo movimentos circulares. E a máscara também já vai esfoliando a sua pele. Também é muito boa. Usei muito essa máscara da Natura. Que a Cinti que me enviou na época. Usei demais essa máscara. Amo. Até hoje eu uso bastante ela por essa praticidade. Também é um produto que eu levo muito pra viagem. Porque ela já faz a máscara e já esfolia. Então, eu gosto muito de produtos dois em um pra viagens. Então, ela sempre tá comigo nas viagens. Eu adoro, gente. Também foi minha preferida de 2020. Agora, vamos falar de produtos para a área dos olhos. Eu tenho dois produtos aqui. Um deles, inclusive, acabou. E eu simplesmente amei usar um ano passado. Foi um produto que eu usei demais. Eu vou começar falando desse efeito Botox ser um preendedor. Da Renovil. Esse daqui, ó. Ele já acabou. Já não tem mais nada dentro. E eu vim muito com ele aqui nas rotinas faciais, ó. Ele tem ácido hialurônico. E ele tem esse rolãozinho aqui na ponta. Tá vendo? Esse inox aqui na ponta. E aí, a gente faz assim, ó. Com movimentos circulares. É um produto muito bom. E muito viciante também. Eu só não comprei outro dele. Porque eu tenho bastante creme para os olhos, né? Mas eu compraria outro fácil dele. Assim, gente. Questão de resultado. Você viu o resultado com ele? Assim, se você tem umas linhas finas. Óbvio que ela vai diminuir, né? Ela vai amenizar. Não é um creme, gente, que faz milagre, não. Tá? Não faz milagre. Esses cremes, assim, eles amenizam as linhas de expressão. Eles não vão tirar fora. Não, não vai sumir e de repente sumiu. Não, ele vai amenizar as linhas de expressão. Se ela é fina, ela vai ficar mais fina, quase nem visível. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu não tenho muitas linhas aqui, tá vendo? Eu não tenho muita. Mas o pouquinho que eu tinha aqui, eu percebi que ela deu uma amenizada. Mas depois volta. Porque a gente tem que estar usando sempre, né? Tem que usar sempre. Por causa que a natureza da nossa pele envelhecer, né? A gente não tem como a gente fugir da beice, né? Nossa pele fica cansada. Ela vai envelhecer naturalmente. Porque a natureza de Deus é maravilhoso. Mas é um produto muito bom. Muito bom. Real. Gostei muito dele ano passado. Usei muito. Até acabou. E o segundo produto que eu também amei muito e uso até hoje. E eu vou usar agora aqui com vocês. É o Lift e Firmeza. Duos tratamentos, ó. Da Renew. Da Dona Avon. Dona Senhora Avon. Esse duo aqui, ó. Que uma parte a gente passa na pálpebra. E a outra parte a gente passa aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou abrir. Aí tem aqui os dois olhinhos, ó. Tá vendo? Explicando como é que se usa. E aí tem o gel. Tá vendo? Tem o gel aqui e tem o creme aqui. Esse gel a gente passa aqui na pálpebra. E o creminho branco a gente passa aqui na olheira. Tá? Então a gente coloca assim, ó. É um pouquinho só que a gente coloca. Já dá pra fazer tudo, ó. É um produto, gente, que rende demais. Sabe? Rende. Mas aqui faz muito tempo que eu tenho. Hoje em dia eu nem lembro quando foi que eu comprei ele. Mas tá na validade ainda. Tá? 2023. Tá na validade ainda. E ele é muito bom. Tá? Sentir sim uma diferença nas linhas de expressão também. Mas assim, é usar todo o dia. Duas vezes no dia, gente. De manhã e à noite. Tá? Ó, vou pegar o branquinho agora. Vou colocar um tantinho aqui. Ó, só esse tantinho aqui já dá. Então ele rende demais também, sabe? Ó. Faz esse movimento aqui de dentro pra fora. Fazendo uma massagem aqui também, ó. Puxando pra cá. Ó. Sempre puxando pra cima, tá? Pra ver isso e tudo pra trás. Ó. E ela absorve muito fácil, sabe? É um cuidado diário, né, gente? A gente só vai ver resultado com eles. Com tudo que eu tô falando aqui. A gente vai ver resultado de a gente usar certinho. Duas vezes no dia. Fazendo massagem, né? Evitando muito sol. Evitando muita água salgada. Né? O pessoal que mora na praia aí, gente. Cuidado com a pele de vocês, tá, amores? Real, eu tenho invejinha de vocês. Porque eu amo praia. Eu nasci pra ser... Pra morar na praia mesmo. Sou bem praieira. Mas eu não gosto da água do mar. Não gosto. Eu gosto do clima da praia. Porque a água do mar, ela detona muito a pele. E muito o cabelo, né? Então eu não gosto muito não. Mas o clima da praia, eu nasci pra aquilo, gente. Nasci pra aquilo. Então vocês que frequentam muito mar e piscina. Cuidado, tá? Cuidado com a pele de vocês. Porque no futuro, ela vai te agradecer. Real. Então, de produtos de área dos olhos. Que eu amei usar em 2020. Esses dois. Eu uso outros também. Mas esses eu tô usando há muito mais tempo, né? Desde lá do comecinho de 2020 mesmo. Então, ó. Indico demais. Agora, vamos para os serums. Temos aqui três serums. Que eu sou apaixonadamente apaixonada. Eu vou começar por um que eu tô usando já há bastante tempo. Desde o comecinho também de 2020. Que é o Biang Anti-Aging. Ó. Esse daqui. Aquele Buster, sabe? Buster Anti-Aging da Biang. Pronto. Assim. E aí pro alergênico, ó. Esse serum, gente. Ele não é tão barato não, né? Embora hoje em dia tenha uns kits lá no site da Biang. Que vale muito a pena comprar. Na época, ó. Eu paguei só nele uns 120 reais. Mas pensa num serum. Pense num serum. Vou até passar ele com vocês. Pense num serum, gente. É transformador. É um serum transformador. Olha, meio amarelinho assim, ó. Tá vendo? Cara, na hora que você passa. Você já sente a sua pele mais firme. É muito incrível isso daqui. E fora que ele clareia a pele, sabe? Ele deixa a pele bem assim, viçosa, bonita. Ele é muito bom, gente. Muito rico. É um serum muito rico, sabe? Muito maravilhoso. Eu amo esse serum, mas eu confesso pra vocês que eu gosto de usar ele principalmente antes da maquiagem. Porque ele também é primer. Então eu gosto muito de usar ele antes da make. Porque ele faz durar bem a make. Ele fecha bem os poros. Então eu adoro ele antes da maquiagem. Mas olha, você sente assim a pele dando uma esticada, sabe? É instantâneo, gente. É uma coisa muito louca esse anti-age aqui da Biang Buster. Vale muito a pena ter esse serum. O segundo serum que eu gosto muito, que eu tô usando já tem um bom tempo, alguns meses, é esse da Lúces, ó. Serum anti-sinais, noite, tá? Esses serums mais fortes, que tem muito ácido, igual, esse serum anti-sinais, ele tem ácido glicólico, retinol e extrato de fíciles. Então, assim, eu gosto de usar esses que são mais pesados, com mais ácido, durante a noite. E durante o dia eu coloco uma coisa mais leve, até porque vai no sol, volta. E ácido é perigoso, amiga. Ácido é perigoso. Tem que tomar muito cuidado com ácido na pele. Então, esse serum aqui da Lúces, eu tô amando, eu tô usando ele diariamente à noite. É porque ele é noturno, ó. Tá vendo que tem uma luazinha aqui, ó? Ele é um serum noturno pra usar à noite. É da linha Acne, ó, do catálogo Lúces, tá? Muito maravilhoso e me surpreendeu demais. Tô usando ele já tem quase uns cinco meses. Me surpreendeu demais e é maravilhoso. Compraria muito outros desse. Foi um dos melhores achados de 2020 no que eu fiz skincare. Porque eu comprei achando que não ia ser tão bom. E foi muito bom e tá sendo muito bom. Eu compraria muito outro. Por último, disseram esse maravilhoso, que é o lançamento da Abelha Rainha. Aquele Elixir Hidraderme. Olha só. Ele já tá no fim. Olha aqui o restinho que tem, gente. Eu gosto de usar ele durante o dia. Então, à noite, eu uso esse da Lúces. E durante o dia, eu uso esse daqui. Esse daqui, que é o lançamento aí da Abelha Rainha. Muito do bom. Eu vou tá fazendo um vídeo curtinho pra vocês aí no Instagram. Pra vocês terem conhecido melhor sobre ele. E eu amo, gente. Ele já pele muito, como posso dizer, descansada, sabe? A pele parece que descansa. A pele fica bem leve, suave, sabe? Refrescante também. Porque ele tem calêndula, né? Tem calêndula na composição. Então, ele já pele bem descansada, bem gostosa. Eu compraria muito outro desses. Elixir Calmante da Abelha Rainha. Muito bom. Aproveita que ele tá aí no lançamento, né? Nesse ano. Agora, janeiro, fevereiro e março. Porque ele vale muito a pena. Agora, vamos para os cremes de rosto. Que eu tô apaixonada. E os que eu usei bastante o ano passado. Temos um kit aqui que eu usei muito o ano passado. Fiz vídeo no canal. É um vídeo até muito famoso aqui no canal. Que é a linha Rosative da Abelha Rainha. Temos o óleo e temos o creme de rosto também. Esses dois. Cara, também é um dueto que eu não dava nada pra eles. Sabe quando a gente compra as coisas sem dar nada? Era eu em relação a esses dois aqui. Eu não achava que eles iam fazer efeito na minha pele, né? Porque o óleo, ele faz o quê? A promessa dele é clarear manchas, né? Clarear a pele. O rosto da mosqueta é clarear as manchas. Clarear velasma, manchas de acne da pele. E eu não dava nada pra esses dois. Aí eu comecei a usar os dois juntos por muito tempo. Acho que por quase uns três meses. E maravilhoso, gente. Maravilhoso. Primeiro você passa o óleo e depois você passa o creme. Eu também usei muito ele à noite, tá? Eu usava ele mais à noite do que de dia. E, gente, indico muito você que tem melasma, você que tem manchinha de acne. Usem, mas usem certinho. Todos os dias à noite. Pode usar de dia também, tá? Dia e noite. Mas usa certinho pra vocês poderem ver o resultado, tá? E ele eu usei bastante. Até fiz o vídeo dele aqui no canal. Muito bom. Do verdadeiro. Cumpra o que promete, tá? Amei usar ele. Temos uma linha aqui muito rica e muito maravilhosa e muito viciante. Que comecei a usar tem uns quatro meses, uns três, quatro meses. Que é a linha da Cronos. Ó, o dia e o noite. Noite acabou. Olha, acabou-se. Mas eu vou guardar o frasco, né? Pra poder comprar só o refil. E o dia ainda tá bem cheio. Eu não vou passar eles porque o meu noite acabou. Então eu vou passar um outro creme que eu tenho lá. Nas minhas cores que eu tô usando agora. E cara, esse creme da Natura Cronos foi uma coisa. Por quê? Eu pensava assim, meu, é um creme caro. Super caro. Com o valor desse creme, eu compro uns três, quatro creme. Também pro rosto, que vai fazer o mesmo efeito. Eu tinha esse pensamento. Mas não, gente. O bicho é diferenciado. Sim. Ele é caro? Ele é caro. Mas a sua pele fica outra. Sabe? A sua pele é outra. Usando certinho dia e noite. Eu fiquei bem triste que não acabou o meu noite. Porque eu não vou comprar outro agora. Porque eu tenho bastante creme faciais. Mas, gente. É surreal o efeito que essa linha dá na pele, tá? O meu é aquele gel creme anti-sinais. Ele tem fator solar 30, né? Extrato de jambu, polifenóis. E o meu é o 30+. Tá? É o 30+. E eu amei a experiência com essa linha da Natura Cronos. Que eu achava que era bobagem. E eu achava que era promessas que eu poderia encontrar em outros cremes mais barato. Mas não. Você paga um resultado. Entendeu? Você paga caro, mas você vê o resultado. Então, com certeza, em 2020 foi também uma descoberta nesses cremes Natura Cronos. Que eu nunca tinha usado antes. Nunca tinha usado. Gente. Não. Eu sempre achei ele muito caro. Mas quis arriscar a experiência e confesso que, olha, eu tô de cara. Compraria outro? Compraria. Mas se eu não tivesse outros cremes pra usar. Entendeu? Se eu não fosse bogreira, aí eu compraria outro dele. Mas quando eu tenho bastante creme, eu não vou comprar. Mas se você é fiel. Tipo, se eu fico num creme só e vou até o fim. Não compro outros. Então, amiga, pode investir. Investe nesses Cronos aqui, ó. Porque é muito bom além de cilindro, né? Essa embalagem é uma riqueza da vida, essa embalagem. Investe que você vai ver muito resultado. E agora, por último, eu vou mostrar pra vocês o protetor solar que eu também estou amando usar. Que é o Renew Solar Advance Matte Ultra Leve, ó. Eu conheci ele agora no final do ano. Mas pra quem tem a pele oleosa, é o que eu mais indico, tá? Eu tenho vários fatores celulares faciais. Mas esse 70 aqui, ó. É o que eu mais indico. Ele também é a entidade, tecnologia, repair, shielding, não sei como é que fala. E ele é um gel creme facial. Então, pra quem tem a pele oleosa, é muito top. Eu tô amando usar ele. Eu acho que ele protege muito bem, tá? Protege muito bem a pele. Eu não usei ele o ano passado, né? O ano todo. Mas eu vim trazer ele. Porque pra quem tem a pele oleosa, é ele que eu indico, tá bom? Renew Solar Advance Matte Ultra Leve. Muito do bom. E pronto, meus amores. Esses foram todos os meus produtos de skincare que eu mais amei. Amei conhecer. Amei usar. Amei testar. Amei vir aqui fazer skincare pra vocês em 2020. Se vocês também gostam de produtos de skincare. Se vocês têm algum desses produtos, comenta aqui embaixo. E conte-me a sua experiência, minha amiga. Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses meus amados 2020, né? Vou continuar, obviamente, usando esse ano de 2021. Porque são produtos que eu amo. E é isso. Vai no Instagram. Vou passar uma foto lá também, bem bonitinha. Beijo nesse coração maravilhoso. Esse coração cheiroso, lindo da minha vida. E a gente se encontra amanhã. Seremos aqui de novo, amiga. Eu te espero muito, tá bom? Beijão. E até lá. E até lá. Obrigado.